Tcharam, nananã! Jô, mulher! Vai fazer o quê? Acho que eu vou fazer um bolinho de... com cenoura, chuchu. Eu não faço de chuchu? Então, eu vou misturar hoje. Tem aqui cenoura, aí eu vou fazer cenoura, chuchu. Também queria frio de repolho, mas eu vou fazer não. Não sei, gente. Só sei que eu vou aventar aqui. Tem tomate aqui, tem cebola. Ó, aí eu vou misturar. Botar ovo. Vocês vão ver aí o bolinho. Nunca fiz assim antes, né? Só fiz de chuchu. Vou testar agora com cenoura. Vou começar aqui, gente. Tomar um cafezinho. Terceira xícara de café já que eu tomo. Aí eu vou ralar, tá? Começar ralando aqui a cenoura. Pode picar também. A picadinha, tá? Mas eu vou ralar. Olha, ralei a cenoura. Bem raladinha. Aí agora, ralei no lado pequeno. Só que meu antigo, gente, ó. Até quebrou aqui. Mas é muito bonzinho ele. Aqui é o menor, aqui é o maior. Ralei no menor. Tá, mas tanto faz. O outro também pode picar. Eu preferi fazer assim. Aí agora, vou tentar aqui ralar o repouro. Resolvi, né? Vou tentar. Vou ralar... Deixa eu ver assim. Deixa eu ver aqui no... Ralar no lado também menor. Deixa eu ver no grande se dá. Se tá bom. Ah, vou ralar no grande, melhor. Vou tentar aqui, né? Olha, família. Consegui ralar. Ficou assim. Ralei aquela metade que tava aqui. Que pedaço pequeno tava aqui, né? E esse aqui não vou ralar, não. Não vai ficar muita coisa, tá? Esse aqui eu uso pra fazer espadinho depois. Então, olha. Ralei cenoura e repolhinho. Aí agora, vou ralar o chuchu. Família, cortei o chuchu. Aqui. Aí, vou ralar ele também. Olha. Tô ralando o chuchu do lado maior, né? Do ralador. Que bênção. Isso aqui também dá ali, sabe o quê? Uma boa salada, sabia? Né? Assim, uma saladinha. Com tudo ralado. Olha aí, que lindo. Olha, olha. Chuchu raladinho. Ficou bastante coisa, tá vendo? Daria uma boa salada, hein? Só que também. Olha isso. Que lindo. Também esse mix de que eu comer aqui no arroz também ficaria muito bom. Então, bora para o próximo passo. Vou colocar na panela. Vai dar uma cozinhada. Cozinha não, assim. Dá um susto, né? Na água quente. Dá só uma fervidinha. Uma fervura. Dá só uma fervura. Colocar sal. Já liguei o fogo. Vou colocar um pouquinho de cominho. E um pouquinho de alho frito. Pode ser alho cru também, tá? Colocando aqui, porque eu tenho. Então, vou aproveitar, né? A água para dar uma fervura, né? Nos legumes. Pouca água. Olha. Daqui a pouco, né? Quando dá aquela fervurinha, vou desligar e escorrer. Já desliguei o fogo. Vou escorrer. No triturador, eu estou colocando tomate. Coloquei tomate, umas folhinhas de coentro, cheiro verde e cebola. Eu não tenho pimentão. Mas eu também gosto de colocar. Mas acabou. Estava picando aqui? Eu lembrei. Triturador, gente. Só que picar. Aí, estou colocando aqui agora. Aí, vou... Caraca. Vocês viram aí, né? Que eu temperei com alho, sal. Gente, que delícia, hein? Escorri aqui. Eu acho que eu existo no bolinho. Olha, aqui meteu o azeite. Já era. Que delícia. Mas vamos para o bolinho. Já escorri, né? Aqui bem. Aí, ó. Ficando assim, passei toda a água. Ó, tá vendo? Olha aqui. Sai muita água. Chuchu é água, né? Repolho também. Aí, vou deixar aqui. Rotei isso. E vou triturar os temperinhos. Ops. Tá fora aqui. Agora vai, eu acho. Já foi. Olha aí. Maravilhão. 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 Esse temperinho. Bom, agora. Vou pegar. Né? Uma bacia. Tcharam. Ó. Os legumes. Passando para a bacia. Tudo numa boa. Tudo numa boa. Não podemos deixar que nada tire nossa paz. Nem nosso sorriso. Botei aqui. E agora, um ovo. Tcharam, né? Está bom. Ó. Um ovo. Os temperos. Temperos são a gosto. Vou misturar. 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 Vai cortar o ovo, né? E os temperos nos legumes. Jô, quanto de trigo você coloca? Gente, é no olhômetro, tá? Você coloca uma xícara. Nela quantidade de legumes. Vou colocando assim. Olha, de pouquinho. Ó, está vendo aqui a quantidade que eu botei? Já é de uma xícara. Aí eu vou mexer. Misturar. Bem. Se colocar muito trigo, fica aquilo só trigo. Aí fica ruim. Entendeu? E não precisa colocar muito trigo. Aqui é molinho de legumes. Não é molinho de trigo. Brincadeiras à parte, gente. Vamos lá. Aí eu ouvi que chupou muito trigo. Tá vendo? Aí eu ouvi que não ficou legal. Aí eu ouvi aqui e coloco mais um pouquinho. De fã de trigo. Então aqui levou duas xícaras de fã de trigo. Tá? Eu gosto de colocar uma xícara só. Mas como tem mais legumes, já é muito fácil só com chuchu. Aí como tem mais legumes, então... Olha, duas xícaras. E já foi. Aí só agora vejo o sal, se tá bom. Né? De sal. Ponto certo de você pegar assim, olha. Com a colher. Ó. E coloca pra fritar. Tá vendo? Na frigideira. Vou começar a fritar os bolinhos. Quer esquentar? Não, sem chove. Vou deixar esquentar bem. Não tem papel toalha. Tô sem. Acabou. Aí eu vou colocar direto na bacia. Ah, é ruim, né? Tá aqui, olha. Lembrando que foi duas xícaras que eu usei de fã de trigo. Tá? Não precisa ficar aquilo cheio de trigo não, gente. Tá vendo aqui, olha. O ponto certo é esse aqui. Ó. Não fica muito trigo, senão fica muito ruim. Cagou de trigo puro. Fica pesado o bolinho. E não é isso, né? Não esquece só apenas o gosto dos legumes, né? Bolinho bem leve. Tá? Então, ó. Um pouquinho de trigo. E vamos que vamos. Ele abaixou o fogo. Tá bem quente. Vou começar a colocar o bolinho. Olha. Começar aqui. Tá bem quente. Só ir pegando as colheradas, né? Só ir pegando aqui assim, ó. Não tem mistério. E ir colocando. Que delícia! Que delicinha! Só ir virando agora. Tá vendo? Eu estou de um lado. Vai virando. Hum, gente. Que delícia. Que cheirinho bom. Que cheirinho bom! Quem vai gostar é o Breno. Ele adota as coisinhas assim. Eu invento o bolinho. Dora legumes, então. E vai adorar. Ficou pronto. Viu, gente? Aquele legume todo. Olha que deu. Tá vendo? Mas deu bastante bolinho. Aqui em casa só Breno. Eu e Bruno que comem. O Mike não gosta. E olha isso. Gente, que delícia. E olha que delícia, Brasil. E olha o óleo. Tá vendo? Óleo limpinho. Então você pode usar ele, né? Em... No arroz. É outra coisa. Vou experimentar. Hum. Ó. Divino. Delícia. Delícia. Muito bom. Bolinho excelente. Tá? No lugar do fio de trigo, pode colocar outra coisa também. Eu acho que dá certo. Tipo farinha integral. Não sei, né? Nem aqui tá de dieta. É uma boa opção. É muito bom. Só tirar o trigo e colocar outra coisa. Uma delícia. Eu amei. Aqui hoje não tem mistura. Então, inventei esse bolinho. Deu super certo. Um arrozinho, um feijãozinho e bolinho de legumes. Ah, que delícia. Gratidão a Deus, né? Por tudo. Pela provisão. Pelo cuidado dele. Cada um de nós. Né? Obrigada a vocês por estar aqui me acompanhando sempre. Gratidão mesmo, gente. Olha, gratidão. Pelos comentários. Pelas curtidas. Né? Por compartilhar. Muito obrigada, família. Eu amo vocês demais. Espero muito ter gostado desse bolinho. Tá? Reproduzem aí. Fazem também aí. Na cara de vocês. Mandem foto. Postem no Instagram. No Facebook. Me marcam lá. Tá bom? É isso. Ó. Delícia.